Notebooks por até R$3.000,00. É isso que eu quero mostrar para você no vídeo de hoje, então bora lá! Os notebooks estarão ordenados por preço, então eu vou começar do mais barato e até o mais caro. E todos os modelos terão o link na descrição ou no primeiro comentário fixado para ajudar você a comprar o modelo certo, porque o nome, entre muitos modelos, são parecidos e assim você consegue adquirir aquele ao qual realmente eu estou aqui recomendando. E eu quero aqui começar com esse notebook aqui da ASUS, que é o X515 com esse final aqui. E o motivo de eu trazer ele como uma recomendação é o preço, porque ele está com um preço bem legal. É um notebook que já vem com Windows 11 presente, vem com o Intel Core i3, vem com 4 GB de RAM, uma tela grande e um design até bacaninha, como a grande maioria dos modelos presentes, mas um destaque aqui para ele é que nós temos aqui presente também, embora não dê para ver bem por essas imagens, nós temos aqui um teclado numérico. Então isso vai facilitar para o seu dia a dia, principalmente se você está querendo um notebook para trabalhar ou até mesmo para estudar. E por esse preço é legal, mas só vai aí uma atenção devido ao seu armazenamento interno, porque nós temos um SSD, o que é muito bom, mas ele é de apenas 128 GB. Então se o seu trabalho ou o seu estudo depender de muito armazenamento interno, ele não é o mais indicado. Eu indicaria mais nas situações em que você faz mais trabalho em nuvem, né? Vai utilizar o YouTube, vai utilizar para abrir um Excel, um Word ou documentos em nuvem, porque para deixar aqui tudo guardado, não é algo muito legal. E eu não indico ele se você for utilizar para edição de imagem ou foto, porque a qualidade da imagem da tela é uma tela HD, mesmo que ela tenha um tamanho legal, não é uma boa resolução, então não vai ser o ideal para você fazer isso como tarefa, tá bem? Temos até um modelo que seria superior a ele, que é esse daqui que já está até aparecendo aqui para mim como destaque na Amazon, que é a Amazon que eu estou aqui utilizando como loja, porque eu gosto dessa loja, uma loja que traz realmente um preço mais em conta muitas vezes, e também os fornecedores normalmente são confiáveis, ele traz aqui uma recomendação legal, que é uma escolha bem grande de ter na Amazon, que é esse notebook aqui. E é compreensível até o motivo, porque aqui a gente tem o dobro de SSD, o que acaba sendo bem legal, o dobro de memória, que 4 GB de RAM, eu até coloquei aqui como indicação devido ao preço, mas não é o mais recomendável, se você pensa em comprar um notebook para utilizar em longo prazo. O mínimo aí aceitável seria 8 GB de RAM, e o restante dos componentes são praticamente a mesma coisa do modelo anterior. Agora o próximo modelo é esse da Lenovo, com esse código aqui, que para mim é uma boa opção para você comprar por menos até de R$ 3.000. Esse Lenovo de Aped 3i, ele vem com o processador i5, que acaba sendo algo bem legal, ele é o i5 de 11ª geração, então é um dos mais atuais do momento, nós temos também 256 de SSD, 8 GB de RAM, e ele é compatível, vamos ver se aqui embaixo fala, embora eu tenha pegado a informação detalhada com a própria fabricante, que ele é compatível para colocar até mais memória RAM, olha só, aqui vem informando, máximo de memória RAM compatível 24, e agora ele já vem de fábrica com 8 GB, não é uma memória qualquer não, nós temos aqui uma velocidade de memória bem legal, de 3.200 MHz, mesmo que aqui acabe não informando para a gente. Temos uma tela Full HD, então você acaba tendo uma qualidade legal, embora não seja também um notebook ideal para você que quer utilizar para edição de vídeos e imagem, porque a qualidade da tela é boa, mas o tipo de tela em si não é tão legal, já que temos aqui uma tela TN e não uma tela IPS, mas também é um teclado com a parte numérica, então você teria a possibilidade de utilizar isso se precisasse, indico ele para você fazer programação, até mesmo para arquitetura, os trabalhos mais básicos, o que for exigir um pouco mais de desempenho já não seria tão recomendado, mas para início dá para você utilizar aqui tranquilamente se não for um trabalho muito pesado. Nós temos aqui também presente o Windows 11 Home, então você já vai ter também já um sistema operacional atualizadinho, então vale a pena você ficar de olho nessa faixa de preço, é legal, há momentos até que ele fica um pouco mais em conta, mas por R$2.800, R$2.899, que no caso se você comprar a vista até consegue um descontinho melhor, vale a pena você pegar esse Lenovo IdeaPad 3i. O próximo notebook é o da Acer, o Ice Party A315 com esse final de código, que é um notebook também legal para você ficar de olho, mas entre ele e o modelo da IdeaPad 3i da Lenovo, eu indicaria mais o modelo da Lenovo. Nos aspectos gerais, eles são praticamente a mesma coisa, só que temos aqui duas diferenças, a primeira, ela se encontra na parte da possibilidade de você fazer o upgrade de memória, porque aqui o máximo é de 20 GB de memória RAM, enquanto no outro modelo era 24, outra diferença também é na velocidade, que aqui é só 2.400 MHz, enquanto no outro modelo era superior. De resto, nós teremos praticamente as mesmas configurações, e como ele até está um pouco mais barato no momento, compensa você sim ficar de olho nele, vai ter aqui um processamento legal, você basicamente vai conseguir fazer a mesma coisa no outro modelo, com a diferença que aqui a memória acaba sendo um pouco menor, em uma velocidade menor também. Mas olha, um design bem bacaninha, aí você opta em potência ou em design, veja o que mais te agrada. Mas agora eu quero saber de você, comenta aí para mim qual desses modelos você mais se interessou, ou tem algum deles que você achou mais bonito, parece ser mais atraente, eu quero saber aí a sua opinião, e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau!